Olá, meus queridos amigos, paz e bem a todos vocês. É com muito orgulho que iniciamos, dentro do projeto musical Cordas e Música, o nosso quarto módulo para violão. Esse quarto módulo é um módulo todo especial, porque ele é marcado por muitas mudanças e muitas características dentro da funcionalidade do próprio projeto musical e também dentro da metodologia adotada para você que é iniciante dentro do instrumento. Bem, a primeira característica que diferencia o quarto módulo de violão dos outros três módulos já ensinados dentro do projeto é a forma como vocês vão acessá-lo dentro do projeto musical Cordas e Música. Como vocês já assistiram no vídeo explicativo, onde eu passo para vocês toda a mudança, toda a nova estrutura do Cordas e Música, se você ainda não assistiu, aconselho a você assistir para que você possa estar por dentro de todas as mudanças e novidades dentro do site. Para que vocês possam ter acesso a todo o conteúdo do quarto módulo de violão, podendo assistir as aulas do início ao fim e também tendo acesso a todo o conteúdo do Cordas e Música desta mudança para a frente, é necessário que vocês sejam assinantes e parceiros do projeto musical, pois somente assim poderemos manter a continuidade do projeto, o seu profissionalismo e as novas produções de videoaulas fresquinhas chegando para você, especialmente para torná-lo um músico de verdade. Outro ponto marcante dentro desse quarto módulo de violão serão as linguagens adotadas em seus exercícios, né? Bem, o primeiro ponto da parte técnica. Nós iremos trabalhar exercícios técnicos, extremamente técnicos, envolvendo mão direita, especificamente exercícios de polegar, mantendo as digitações com apoio, sem apoio, trabalhando mecânica, trabalhando velocidade, flexibilidade, também muitos exercícios de coordenação motora para a mão esquerda, de forma que possa aumentar a sua pegada nas escalas, nas digitações e também na construção de acordes. Começaremos a trabalhar também exercícios de mecânica, envolvendo simultaneamente as duas mãos, de forma que vocês possam ter um maior sincronismo com as mesmas. Dentro do quarto módulo, começaremos a aprofundar mais a nossa linguagem e também o nosso conhecimento dentro do violão clássico, do violão flamenco e também do violão popular. No violão clássico, nós iremos começar a desenvolver as nossas leituras musicais, leituras através de partituras, aproveitando todo o conhecimento e todo o conteúdo desenvolvido lá nas aulas de teoria musical. A leitura irá trabalhar uma qualidade muito interessante, que é a forma de você poder tocar no braço do violão sem precisar olhar para as suas mãos, somente para a partitura. Mas no meio dessas leituras e também no meio das técnicas, de vez em quando vou deixar aí alguns exercícios misturados com os exercícios de música clássica. Nós vamos ter exercícios voltados para a técnica de violão flamenco, onde vocês podem ter a opção de misturar determinadas pegadas na interpretação de algumas peças que vocês irão aprender. E dentro do violão popular, já aproveitando um pouco do conhecimento adquirido dos módulos anteriores, nós começaremos a abordar um pequeno repertório voltados para os músicos iniciantes. Nós começaremos a aprender músicas extremamente simples, com poucos acordes, desenvolvendo mais o lado da parte rítmica de mão direita. Para quem é canhoto, mão esquerda. No módulo 4, nós começaremos a aprender as primeiras músicas populares, desenvolvendo dedilhados. Então, já quero deixar aqui um pequeno parênteses, muito importante por sinal, né? Para você que já é um músico profissional, já tem a sua técnica, já tem o seu repertório, e de repente você está absorvendo no nosso canal e no nosso projeto somente as técnicas que possam inovar as suas técnicas, né? Essa parte de repertório dentro do módulo 4, talvez não te acrescente muita coisa, porque irei abordar músicas extremamente simples, com dois, três, quatro acordes, dedilhados, totalmente simples e fáceis de serem executados, apenas para convocar o violonista iniciante a começar a tocar as suas primeiras músicas. Então, para você que é músico profissional, talvez não terão muita utilidade essas músicas ensinadas dentro do módulo 4. Mas para você que é um músico iniciante, você que está começando o violão do zero, esse repertório que está chegando para vocês é extremamente vital, importantíssimo, para que você desenvolva as suas primeiras músicas populares. Com o passar do tempo, vocês vão observar que muitas dessas músicas, elas já foram ensinadas em outros canais, através de outros professores, né? Eu acho isso muito legal, porque vocês têm a opção de poder escolher o arranjo que vocês queiram aprender. Isso é muito bom para quem está aprendendo, né? Mas especificamente dentro do projeto Cordas e Música, vocês vão perceber que muitos desses arranjos que eu vou passar para vocês são arranjos simplificados que não vão seguir o arranjo original, tá bom? Mais uma vez, reforçando esse aviso, né? São arranjos voltados para violonistas iniciantes que estão começando no violão popular. Mas, apesar das músicas serem bem fáceis, o rigor e a cobrança técnica será altíssimo. Vocês colocarão em prática todas as técnicas e posturas com corpo, com instrumento, posicionamento de mão esquerda, a clareza da construção dos acordes e também a clareza na forma de você digitar todas as notas sendo dedilhadas, sendo soladas. Dentro das músicas simplificadas, nós iremos colocar em prática toda a técnica envolvendo o violão clássico e também o violão popular. Então, finalizando esse vídeo, como eu já disse lá na aula de teoria musical, para quem está acompanhando as nossas aulas fielmente, né? Uma atrás da outra, realizando os exercícios, eu havia pedido a vocês que comprassem um caderno de música para poder colocar em prática os exercícios ou, de repente, grampear os exercícios anexos às aulas para que vocês possam ter um caderno todo organizado, né? Mas, dentro do violão clássico e do violão popular que iremos começar a trabalhar dentro do quarto módulo, para que você seja um estudante organizado e tenha melhores resultados dentro do seu estudo, eu aconselho a vocês a adquirir já uma pastinha. Na verdade, duas, né? Duas pastas como essa, onde a gente possa colocar todo o material, né? Nós temos aqui pequenos plásticos que dá para você colocar aí as folhas com as leituras, com as cifras. Por que duas pastas como essa, né? Primeiro que, quando a gente tem o material todo guardado em pasta, é mais fácil de você guardar com segurança, você não perde com facilidade as suas músicas, não suja, não cai água, não cai sujeira, não amassa, né? E, assim, você tem o seu estudo mais organizado. Mas, por que duas pastas, né? Uma pasta apenas para você armazenar as leituras de violão clássico, tudo bem? Vocês podem colocar na ordem como vocês vão acessando dentro das aulas do módulo 4, tá bom? E você que é guitarrista e está assistindo de curioso essa videoaula, vocês também, ó, já vão pegando a dica, já podem providenciar também as pastinhas de vocês, né? Então, a primeira pasta apenas para a gente guardar as leituras em partitura, tudo bem? E uma outra pasta para que vocês possam guardar as cifras das músicas populares. Vocês podem, de repente, misturar os dois assuntos. Eu não aconselho muito porque pode, de repente, confundi-los no momento dos seus estudos. É interessante que, com o acúmulo desse material, né, vocês possam fazer uma pequena revisão e quem já tem aí um monte de leitura de partitura para ver um clássico, vocês podem colocar na sua estante, de repente, dar uma revisada, pegando desde a primeira aula até a aula de número 10, lendo tudo, uma música atrás da outra, né, uma leitura atrás da outra. E também, para aqueles que estão estudando o violão popular, a segunda pasta será vital para que você possa armazenar lá todas as suas cifras, as suas letras cifradas. Vamos imaginar que vocês queiram dar uma relembrada, uma reestudada nas peças anteriores. Vocês já estão lá na música de número 10 e, de repente, já querem ir tocando uma atrás da outra com o auxílio do áudio das videoaulas ou até mesmo vocês aí em casa cantando, né? Isso é muito bom porque vai dar uma continuidade no seu estudo, pegada e também experiência musical. Então, é isso aí, pessoal. Encontro vocês na nossa próxima aula do módulo 4, já pegando os nossos primeiros exercícios técnicos, dando aí uma aquecida na nossa digitação com apoio, envolvendo também a utilização da mão esquerda. Encontro vocês lá. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto